A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do meu Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, o meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre, a minha vida é do Mestre, meu coração é do Mestre, a Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Não vejo mais o cais, só Deus e eu agora, na solidão da lida, na solidão da lida, eu pude perceber o quanto Deus me ama e Ele te ama. E meu querido irmão abençoado, irmão Lázaro! A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, O meu caminho é do Mestre, minha esperança é do meu Mestre, Levante sua voz, cante comigo! A minha vida é do Mestre, meu coração é do meu Mestre, O meu caminho é do Mestre, minha esperança é do Mestre, Ah, Deus eu entreguei o barco do meu ser e entrei no mar afora. Pra longe eu naveguei, não vejo mais o cais, só Deus e eu agora A minha vida é do mestre, levante a voz A minha vida é do mestre, meu coração, meu coração é do mestre O meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre Na solidão da vida eu pude perceber O quanto Deus me ama, me ama As ondas grandes vêm, tentando me arrastar Pra longe da presença dele A minha vida é do mestre, meu coração, meu coração é do meu mestre O meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre A minha vida é do mestre, meu coração é do meu mestre Meu Deus, o meu caminho O meu caminho é do mestre, minha esperança é do mestre O meu caminho é do mestre, meu caminho é do mestre